E aí meu povo, sejam todos muito mais do que bem-vindos para mais um vídeozão no canal do Elite Zero galera Galera, antes de mais nada aí, eu queria pedir para vocês aí perdão pela falta de vídeos no canal Mas eu já gravei 6 vídeos nesses últimos dias E o que aconteceu com as gravações? Não foram para frente, por quê? Porque eu tive problema com o áudio, mas como assim Elite Zero, problema com o áudio? Galera, o que aconteceu? Eu fiz 3 gravações e um dia, alguém me ligou no meio da gravação e ele cortou no meio Não saiu o áudio todo E eu falando lá, fiz mais de 3 vídeos, acho que eu fiz 4 vídeos esse dia Quando cheguei em casa, eu tinha gravado só 15 minutos de vídeo Ou seja, não deu nem um vídeo inteiro Então não teve nem como aproveitar o áudio da câmera, porque ele é ruim, né? Nem deu para fazer isso Beleza, exclui esses vídeos, o canal ficou sem vídeo Num outro dia, gravei mais 5 vídeos E o que aconteceu? O microfone do celular ficou grudado aqui no capacete pelo lado contrário Então o áudio saiu todo abafado e eu tive que excluir novamente Ficamos sem vídeo Hoje eu estou vindo aqui para falar para vocês sobre o assunto do vídeo aí E é o que nós vamos conversar, beleza? Beleza, beleza, galera? É o seguinte Hoje nós vamos falar dos 3 pontos mais positivos aí da nossa Yamaha Phaser 150 Tá? É... Na minha opinião, na minha aqui humilde opinião Quais são os pontos mais positivos da Yamaha Phaser, tá? Primeiro ponto positivo, galera É a economia dessa moto, né? Tanto em questão de combustível Quanto em questão de valores de peças Peças... Eita buraco! Peças para reposição Enfim Esses valores aí, tá? Na minha opinião, eu acho que são valores bem baixos Se comparado com o custo que eu tinha com a minha antiga moto, né? Que é uma scooter Então eu considero, sim, valores relativamente baixos E se a gente for falar de consumo aqui Essa moto é extremamente econômica Né? Extremamente econômica É uma moto que está fazendo 40 km por litro na gasolina E 32 km por litro no etanol Então, ela é uma moto que consome pouco Eu consigo rodar uma semana inteira Com o tanque cheio Uma semana inteira Só para vocês terem uma ideia Agora está na reserva, ó Está piscando aqui Eu rodei 527 km Está ali, ó No painel Para vocês Só para vocês verem No quesito economia Como que essa moto está Tá? E eu andei dando uma olhada no site Da Yamaha Para ver os valores de peças originais Eu tenho interesse em trocar algumas peças E achei as peças muito baratas Muito em conta Né? Se eu for comparar com a minha antiga moto Com a scooter Só a lanterna traseira era 560 reais Só para vocês terem uma ideia Né? Vamos falar sobre o segundo ponto positivo dessa moto A qualidade de acabamento e construção dessa moto Né, galera? Eu acho que a Yamaha acertou demais No projeto dessa moto Na escolha das cores Você tem três opções Sendo azul Branco E Preto fosco Né? Diferenciada Mas quando eu falo a Questão do acabamento É a preocupação da Yamaha, né? Colocou essa mesinha aqui Que eu achei muito bonita Na Factor Não tem O acabamento em questão De proteção Os retrovisores São todos bem protegidos Com as borrachas Os fios aqui São todos muito bem protegidos Ó Também com borracha Né? Em farca-gato Para prender todos os fios Você não vê fio solto aqui Você vê tudo bem Encapadinho Tudo certinho Tem até uma borracha de proteção aqui Ó Para o tanque A própria questão aqui também Das setas dela Serem flexíveis Em caso de queda Né? Você tem a alça traseira aqui Em alumínio Retrovisores esportivos O detalhe ali Do pezinho do freio A proteção dos cabos de aço Aqui do lado direito O motor Na cor preto fosco, né? As bengalas Nas cores pretas Aí as rodas pretas Eu acho que em questão De qualidade de acabamento A Yamaha Deu um show Né? Deu um show zaço Tá? Falando sobre Conforto Que é o terceiro ponto Positivo na minha opinião Dessa moto aqui Eu acho A moto Muito confortável Muito confortável Uma moto que traz Um conforto ao rodar Muito grande Né? E eu não estou falando Da posição de pilotagem Tá, galera? Não é isso Não estou falando Da posição de pilotagem Eu estou falando O conforto ao rodar Na moto O banco O conjunto da suspensão Suspensão dianteira Suspensão traseira O Carona O Garupa Também sente isso Com o Carona Eu vou fazer um vídeo Com a minha esposa Para ela falar A opinião dela Sobre a Garupa Dessa moto Como que é andar Enfim Tá? Eu vou trazer a opinião dela Porque ela é quem mais anda Aqui comigo Perfeito? Então eu acho que é isso Né? Claro que A Yamaha Está devendo Muito ainda Nessa moto aqui Faltaram algumas coisas Tem muitos pontos A melhorar Se a Yamaha Quiser ser aí O foco de vendas No segmento aqui Das motos City 150 Tem bastante coisa A melhorar Né? Tem que ouvir mais O consumidor Mas Esse assunto Fica para o próximo vídeo Que serão Os três pontos Negativos Beleza, galera? Esse é mais um vídeo Delicizeiro para vocês Aí Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Capricha O dedo no likezão Tá? Eu vou ficando por aqui O meu valeu E o meu Fui